Você passa mais de uma década na escola. Te ensinam matemática, português, artes, biologia e outras 20 matérias, mas não te ensinam a ficar rico. E assim, de geração em geração, maus hábitos financeiros são passados de pais para filhos. Olá, tudo bem? Esse é o Seja Uma Pessoa Melhor e hoje vamos ver 9 dos maus hábitos mais comuns que não deixam as pessoas ficarem ricas. E o nosso primeiro hábito dessa lista eu li no livro Pai Rico Pai Pobre, onde o autor divide as pessoas pela maneira que elas pagam contas. O primeiro grupo, quando o salário chega, pagou o aluguel, o telefone, o cartão, seguros e impostos. E, só depois de tudo isso, se sobrar algum dinheiro, elas pagam a si mesmas. Já o segundo grupo faz o caminho inverso. A primeira coisa que fazem é pegar no mínimo 10% do que ganham e guardar, e aí se viram para usar os outros 90%. O primeiro mau hábito é pagar a si mesmo por último. Porque fazendo isso, você não vai usar sua mente para estruturar seus gastos, deixando os investimentos sempre em último plano. Priorize seus investimentos. Pague-se primeiro. Agora, o segundo mau hábito é fazer dívidas. Talvez um dia você precise pegar algum dinheiro com o banco para algo urgente, mas tome cuidado para não transformar isso em uma norma padrão. Eu já fiz um vídeo sobre como ganhar dinheiro através de dívidas, mas normalmente nós só perdemos com elas. Em vez de ver o seu dinheiro aumentar exponencialmente com o tempo, os juros de dívida trabalham contra você. O mau hábito número 3 é o de não ter uma reserva de emergência. A vida é linda quando tudo está acontecendo conforme o previsto. Recebemos no mês e gastamos todo o dinheiro, fazendo tudo aquilo que mais gostamos. Porém, como diz o ditado, o diabo está nos detalhes. Uma doença pode chegar, seu carro pode estragar, seu emprego pode acabar, e tudo isso pode acontecer ao mesmo tempo. Então, ter pelo menos 6 meses dos seus gastos mensais guardados em um investimento seguro te protege contra todos esses possíveis problemas. Mas vamos voltar agora aos planos positivos. Tendemos a ter nossos sonhos voltados para o futuro, de imaginar nosso negócio de sucesso, nossa casa sendo construída, mas esquecemos da outra ponta. Quais são e quais serão nossas despesas? Não pensamos nisso, mas há algo chamado inflação do estilo de vida. Ou seja, se começo a ganhar mais, começo a gastar mais também. Quando ganho ainda mais, gasto ainda mais. O quarto mau hábito é não conhecer suas despesas. Você precisa se planejar para que seus gastos não comam todos os seus ganhos, mantendo você sempre a um passo da pobreza. E interligado o quarto hábito, já vamos para o quinto, que é ter hobbies caros. Muita gente gosta de fazer compras. Seja uma camisa ou um iate, somos bombardeados pelo marketing para que a gente compre sempre mais. Existem equipes extremamente qualificadas que sabem tudo sobre psicologia de consumo, para fazer com que você sinta que precisa comprar aquele produto. Uma maneira de deliberar isso é tentar se manter longe dos canais de marketing, como a TV, e se possível, retirar as propagandas que aparecem aqui no YouTube, por exemplo. Além disso, prefira gastar seu dinheiro em experiências ou em educação, já que você vai estar se desenvolvendo ao fazer isso, e esse conjunto de habilidades que você estiver aprendendo vai te ajudar não apenas a ganhar mais dinheiro no futuro, mas também a ser uma pessoa melhor. Agora, se você quer melhorar sua vida financeira, você basicamente pode fazer duas coisas. Ou você pode economizar bastante do que ganha, ou você pode buscar formas de ganhar mais dinheiro. O ideal é a soma dessas duas ideias, mas muita gente comete o erro de focar apenas em poupar. Você pode gastar menos, conseguir cashback no cartão, usar só produtos usados, mas sempre haverá um limite para o quanto você consegue economizar. Em contrapartida, no outro lado, existem várias formas de ganhar mais. Há um potencial quase limitado do quanto você pode ganhar mais. Tente manter uma combinação dessas duas formas, é assim que as pessoas ficam ricas. E vamos para o mau hábito número 7. Demorar para começar a investir. Se você investisse 25 mil reais aos seus 25 anos, com uma taxa de 1% ao mês, e esperasse até sua aposentadoria aos 65, você teria 3 milhões de reais. Se começasse apenas aos 35, teria bem menos que isso, 900 mil reais. E se investisse apenas aos 45, teria 270 mil. Essa é a fórmula dos juros compostos, e como podem ver, a variável exponencial aqui e que tem o poder de multiplicar seu dinheiro é somente o tempo. Quanto mais cedo começar a investir, mesmo em quantias pequenas, mais você joga as chances ao seu favor, e mais fácil será para conseguir a tão almejada liberdade financeira. E o nosso último mau hábito da lista é cultivar uma mentalidade pobre. É acreditar na mentira de que todo rico é alguém que passou outras pessoas para trás, que são pessoas corruptas, ou pessoas egoístas que não ligam para os mais necessitados. Se você acha tudo isso das pessoas ricas, você acha mesmo que você vai querer ser rico algum dia? E esses foram os 8 hábitos que estão te mantendo pobre. Um grande abraço e Seja Uma Pessoa Melhor!